Se esta noite você for embora Não precisa de ser o motivo Já não temos as mesmas vontades Nosso amor já não faz mais sentido Já faz tempo que venho notando Seu olhar pela porta na rua Se é por falta de adeus até logo Eu não desaprovo a vontade sua Vai embora Esta noite eu tudo sozinho Vou beber uma caça de vinho Sem brindar com ninguém Minha dor Vai embora Não precisa de ser o motivo Minha dor é bem mais que aparenta Mas não vou implorar seu amor Eu não sei se vou sofrer muito Sou do tipo que esquece o mal feito Vou beber e chorar esta noite E arrancar esse amor do meu peito Amanhã só existe a lembrança Do que foi nossa vida em comum Pode ir que eu não perca a partida No jogo da vida Não ganha só um Vai embora Esta noite eu durmo sozinho Vou beber uma caça de vinho Sem brindar com ninguém Minha dor Vai embora Não precisa de ser o que lamenta Minha dor é bem mais que aparenta Mas não vou implorar seu amor Não precisa de ser o que lamenta Minha dor é bem mais que aparenta 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 Minha dor é bem mais que aparenta